Não são poucos os alimentos que podem ser fornecidos ao gado como fontes de energia e proteína. O milho, por exemplo, é uma fonte de energia por excelência. O amido contém grande quantidade de calorias, usadas pelo organismo dos bovinos em seus processos vitais, no funcionamento dos órgãos, na sua locomoção e na produção de calor. As forrageiras também são fontes de energia que está armazenada na celulose, um alimento de digestão mais difícil que o amido ou açúcar, exigindo mais tempo e energia para seu aproveitamento. O organismo dos bovinos, entretanto, pode utilizar melhor esses alimentos por causa da digestão microbiana, feita por micro-organismos que vivem no rumen. A energia também pode ser obtida do açúcar e a cana é um fornecedor desse alimento. Apesar da baixa digestibilidade de suas fibras, a cana com alto teor de açúcar compensa essa deficiência com a grande facilidade de digestão do caldo. Os lipídios podem ser encontrados em muitos grãos, como nas sementes do girassol, por exemplo, presentes na silagem ou nos farelos dessa planta. O óleo é uma reserva energética para a semente poder germinar, dando início ao crescimento de uma nova planta. Outros grãos, como soja, algodão, milho e canola, também são fontes de lipídios e, portanto, fontes de energia na alimentação animal. As proteínas são encontradas em maior quantidade em alguns poucos grãos, como a soja e o caroço de algodão. Vegetais da família das leguminosas também apresentam teor de proteína elevado em suas folhas, ramos, frutos e sementes. A soja, pertencente a esta família, pode ser usada na alimentação dos animais, como o grão ou como o farelo, que é uma sobra da prensagem do grão para a extração de óleo. Isso quer dizer que o farelo é menos rico em energia, mas tem mais proteína por quilo. A soja, pertencente a esta família, pode ser usada na alimentação dos animais, mas tem mais proteína por quilo. A soja, pertencente a esta família, pode ser usada na alimentação dos animais, mas tem mais proteína por quilo.